Na tarde deste sábado, mais pacientes diagnosticados com covid-19 em Coromandel foram transferidos via aérea para o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Hoje, sete pacientes foram transferidos, sendo quatro mulheres de 49 anos, 55, 59 e 71 anos, e ainda três homens, sendo dois deles de 51 anos e um de 61 anos. Essas transferências de hoje são continuação das transferências iniciadas ontem, sexta-feira, que também levaram pacientes de Coromandel para Belo Horizonte. Essas ações já vêm ocorrendo há alguns dias com o intuito de desafogar o sistema de saúde de Coromandel que tem a cada dia, infelizmente, mais casos diagnosticados de covid-19. Na cidade, atualmente, o pronto-socorro vem dando suporte aos pacientes que necessitam de atendimento médico, para tratar dos sintomas do coronavírus e as transferências se fazem necessárias também em casos de pacientes em estado grave da doença.